Ih, alá, os dois nerds. Ai. Ah, você sai daqui. Sai daqui, Davi. Sai daqui. É assim que vocês vão falar comigo? Loppers, eu tô ficando com medo, Loppers. Ah, nesse cara não para de encher o saco. Medo eu estaria agora se eu tivesse medo de anão de jardim. Olha só, dois anãozinhos aqui no jardim da escola. Ah, pelo menos ainda é repetente, né? Ah, me respeita. Ó, espero falando em repetente, espero que vocês tenham estudado pra aquela prova, hein? Porque eu tô precisando e eu não quero ser desapontado. É bom você ter estudado mesmo, menina. Pode parar, pode parar. Para de bater nela. Ô, 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 anãozinho de jardim. Acho que você esqueceu de passar um creme no seu rosto. Olha só que coisa mais feia. Ai, eu já vou pra sala e, ó. Tô esperando a resposta, hein? Ai, Loppers, eu tô ficando com medo dele. Ele tá muito agressivo. Quanto mais esse cara? Ele fica batendo na gente, fica pedindo resposta à prova. Ele fica falando de mim também. Ele sempre pega no meu pé, ele fica me batendo. Eu tenho que passar todas as respostas. Eu tô muito feio mesmo, mas ele não precisa estar falando isso. Ah, o sinal, o sinal, Aninha. Vamos, 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 Loppers, rápido. Mas você estudou? Estudei, você estudou? Mais ou menos, né? Ah lá, os dois nerds chegaram. Isso, aqui do meu lado, pode sentar. Aqui do seu lado o quê, ó, fedido? Vou sentar do lado do Loppers aqui. Tá bom, mas não esquece que eu tô aqui atrás, hein? Eu já vou fazer minha prova. Ô, cara, não pode falar na hora da prova, não. Shhh, faz silêncio. Ô, 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 professor, ó o Loppers olhando pra trás aqui. A senhora viu isso? O quê? Eu não tô olhando pra ninguém, não. Loppers, presta atenção na sua prova, menino. Ih, ela levou, levou uma chamada da professora. Eu vou perder minha prova por causa desse cara. Ah, tá, deixa eu fazê-la rápido aqui. Ô, Aninha, Aninha. Oi, oi. Me passa dois, me passa dois. Não, faz aí, tá fácil. Prova de matemática, dois mais dois é quatro. Professor, o Loppers tá olhando de novo aqui pra trás, professora. É mentira, eu tô olhando nada, não. Loppers, se eu chamar sua atenção mais uma vez, você vai pra diretoria, menino. Ah, tá bom. Tipo, passei a resposta, indo. Mas eu não pedi pra você, eu pedi pra Aninha. Aninha, passa a resposta. Ele já falou, é quatro. Meu Deus, esse cara é muito burro, ele não sabe quanto é dois mais dois. Quatro, tá aqui então. Não, Turnal, essa prova é muito fácil. Terminei, professora. Tá aí, eu tô indo. Que bom que esse moleque já foi, ele só atrapalha, fica fazendo a cabeça da Aninha pra ela não me ajudar. Ô, Aninha, qual que é a resposta da três? Eu não tô ouvindo nada, tô fazendo a minha prova aqui. Uma pergunta. Aninha. Três mais seis, doze. Ana, 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 Ana. Ai, minha prova caiu aqui, deixa eu pegar. Professora, terminei. Ana, vai embora. Minha prova aqui pra senhora. Tchau, professora. Ai, prova veio aqui. Vem, 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 vem. Loppers, ele ficou pedindo a resposta, mas eu não passei da segunda. Eu fiz, entreguei a prova e aí eu saí correndo. Ele ficou sozinho, ele ficou sozinho. Ele vai tirar zero. Eu não acredito que eles me deixaram aqui, ainda por cima com esses villages burros que não acertam nada. Mas eles vão ver só, espera só eu sair daqui. Aninha, agora o que eu pensei? Ele vai vir atrás de nós e será nosso fim de uma vez por todas. Ai, Loppers, verdade, o que a gente faz? Loppers, eu tô com medo. Temos que ter um plano. Mas qual o plano, qual o plano? Deixa eu pegar minha mochila aqui. Eu acho que eu trouxe, eu trouxe uma coisa que eu tava criando em casa. Olha isso aqui. Meu Deus, Loppers, quem que traz isso pra escola? Ah, não fica arredo de mim não, que isso aqui pode salvar a gente daquele valentão chato, hein? Verdade. Olha aqui, tá vendo aquela árvore ali? Tô. 3, 2, 1, vai, teia! Ele pode ficar preso na teia. É isso, é isso. Eu já sei, vem cá, vem cá. Vamos atrair ele aqui, ó, pra esse beco atrás da escola. Tá bom. Eu conheço um caminho pra subir em cima do telhado e aí você atrai ele. Quando ele chegar aqui, eu solto teia e a gente sai correndo. E aí amanhã a gente vê o que a gente faz. Tá bom. Eu tô indo, eu tô indo. Vai, eu só preciso subir aqui. Eu sou o Homem-Aranha. Cadê você? Ai, achei você. Pronto, Aninha. Tô aqui, tô aqui. Tá bom, tá bom. Eu não sei se ele já terminou a prova, ele é muito lardo. Essa não, o sinal tocou. E eu só consegui responder aqui, Ana passou. Deixa eu jutar tudo aqui. Vai, isso. Tá bom, pelo menos a da Ana eu devo acertar. Toma, professora. Agora aqueles moleques vão se ver comigo, onde eles estão. Ana, cadê você? Ah, eu tô vendo. Ah, ela tá vivaianinha, vivaianinha. O que que foi? O que que foi? Por que que você me deixou na sala? Eu não deixei nada, não. Eu falei pra você que era pra me esperar e passar toda a resposta. Não, 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 não. Vem aqui, menina. Agora você vai ver. Vai, vai. Vai, vai. Eu só correi. Peguei ele. Vou correr, vou correr, vou correr. Agora, agora. Lopers, você foi muito inteligente, Lopers. Obrigado por me salvar. Você é meu herói. É, eu sei. Eu sou o novo valentão da escola. Isso, vem que eu tô muito parquinha. Você tá, Lopers. Mas, Aninha, amanhã a gente vai ter que voltar pra escola porque tem mais prova. Como é que a gente vai fazer? Ah, eu não sei. Ele vai querer se vingar da gente. Ele vai vir atrás da gente. E agora, Lopers? O que que a gente vai fazer, Lopers? Ah, eu vou pra casa dormir. Amanhã a gente vê. Tchau. Tá bom. Tchau, Lopers. Ai, Aninha, eu tô com medo de entrar na sala hoje, eu confesso. Eu também, Lopers. Eu acho que ele vai querer bater na gente, vai querer se vingar. Eu não quero, Lopers. Eu tô com medo. Eu também. O que que a gente faz agora? A gente tem prova. Não sei, mas a gente tem que ir de qualquer jeito, né? Onde que tá aqueles dois? Ah, eu já achei. Ah, não. Então, vocês estão aí de conversinha pra saber o que vão tramar comigo de novo, né? Que tramar o quê, cara? O que que você tá falando? A gente não fez nada. O que foi aquilo que vocês jogaram em mim ontem? Ai, para de bater na gente. Toma. Bater no... Ai, alá. Ô, Lopers, eu vou dar um espelho aqui pra você dar uma olhadinha. Você fala dele, mas, ó, ele, pelo menos, ele é inteligente. Você é burro, você, você não sabe nem quanto que é 2 mais 2. Teve que perguntar pra gente ainda. Inteligência é só estudar, eu só não estudo porque eu não quero. Ah, então quanto que é 3 mais 3? Quanto que é 3 mais 3? A questão é, eu não preciso saber quanto que é. Aninha, vamos sair daqui, não vai. Aninha, quanto que é 3 mais 3? Vamos pra prova, Lopers. Eu tô ficando mais burro de falar com esse cara, eu vou sair daqui. Vamos pra prova que a gente ganha mais. E, ó, essa é a última chance que eu vou dar pra vocês, estão me escutando? Eu quero a resposta e eu quero a resposta certa. Não vou repetir. Tá bom. Eu só vou no banheiro antes. Ah, eu também vou no banheiro, tô apurada. Ih, alá, certeza que fizeram xixi na calça. Chegue aí, professora. Aninha, 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 aninha. Ai, Lopers, ai, ai, ai. Que prova coisa nenhuma, hoje é prova de recuperação, é só ele que tá de recuperação, a gente não. Ele é muito burro mesmo. Mas ele vai ficar furioso porque a gente não vai entrar na prova pra ajudar ele. Verdade. Então é o nosso momento, você não sabe o que eu trouxe hoje. O que você trouxe, Lopers? Olha aqui na minha mochila que eu tenho. Picareta, deu um trabalho, tive que pegar picareta lá na fazenda, deu trabalho, tá? E isso aqui também, sabe o que é isso aqui? Não. Fica na frente pra você ver. É um ventilador. Lopers, o que você fez com ventilador, Lopers? Você não tá entendendo, o que ele fica fazendo com a gente aqui? É nada, nada certo. Então vamos levar ele pra prisão, através de um túnel de vento. Pra prisão? Lopo, você tá maluco? Como você vai fazer isso? Colocando um ventilador aqui, aí um vento aqui, aí outro vento aqui, outro vento aqui. Um túnel de vento infinito. Ele fica preso. Exatamente, a gente tá preso. Na prisão, eu quero ver ele conseguir fugir. Eu já sei, a gente precisa atrair ele um pouco mais perto, porque eu também não tenho força pra cavar até na prisão. Mas Lopers, aqui ele vai desconfiar já. Não vai não, não vai não. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vou te mostrar. Você nunca foi lá perto da prisão, não? É, é um pouquinho afastado da cidade, tá? Mas a gente atrai ele, vale, então consegue andar. Vem aqui, Aninha, vem aqui. Eu vou quebrar essa grade. E aqui a gente só tem que passar por essa floresta aqui. Nossa, Lopers, mas onde é que você tá indo? Eu tô ficando com medo já. A prisão. A prisão, exatamente. E é aqui que vamos criar o túnel, porque a gente vai correr e pular num túnel. E quando a gente tiver lá embaixo, a gente vai puxar a alavanca e vai ativar os ventiladores. E ele vai vir atrás da gente. Então, olha o que eu vou fazer aqui. O buraco do túnel. Olha aqui, Aninha, olha aqui. A gente vai pular e vai andar pra frente. Tem que ser muito rápido, tá bom? Tá bom. E quando ele pular, a gente vai ativar todos os ventos, que vai mandar ele direto. Um vento pra esse lugar. Vou fechar aqui. E agora começa o nosso túnel, levando o valentão até a prisão. Esse vento é muito forte no galinho pra voltar. Eu tô tentando andar, não tem como. Ai, verdade. Acho que eu deveria ter ficado lá. É, agora não tem como voltar mais, né? E agora tem que fazer esse zigue-zague até chegar numa cela. Uma hora. Depois. Depois de uma hora cavando aqui, Aninha. Eu acho que o túnel tá pronto. Você tá preparada? Tá preparada. Ó, vem aqui. Ai, a gente começa a andar sozinho pelo túnel de vento. Olha isso. Ele vai indo. Andando. Andando. Ai. Até chegar aqui, aonde vai ter uma escada. E o único caminho. Você não vai acreditar onde você vai sair, Aninha. Sobe aqui. Dentro da cela. Dentro da cela. E se ele não tiver picareta nem pá, que eu tenho certeza que ele não traz isso pra escola, ele vai ficar aqui preso. E a gente vai tá ali do lado de fora pra zoar ele. Mas como que a gente vai chamar ele até o buraco aqui? É muito fácil. É só respirar do lado dele. Ele sempre fica bravo com a gente. Chegamos na escola, Aninha. E agora é só esperar o sinal tocar. Ó, tocou. Ele deve tá vindo. Ele deve tá vindo. Quando ele vim, a gente provoca ele e corre como se não houvesse o amanhã. Lopers, ele já vai tá furioso que a gente não entrou na prova. Acho que ele já vai correr atrás da gente. Ah, onde que tá aqueles verdes de novo me deixaram na... Ai, que... Corre, Aninha. Corre, Lopers. Corre lá pra ele também atrás da gente. Fala, seu fedoreto. Tira zero na prova. Vem pra cá. Vem, Aninha. Corre, Lopers. Corre, Lopers. Não adianta correr. Ele travou lá atrás. Ele travou lá atrás. Não, mas ele tá vindo atrás de vocês. Não. Ele tá ali, Aninha. Ele tá ali. Ah, ele tá ali. Vai, vai. Vem. Corre, Aninha. Corre. Não adianta correr. Ah, por aqui, por aqui. Onde é que vocês estão indo? Vem, Aninha. Vem, Aninha. Corre. Entra aqui. Vem pra cá. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Da floresta. Pula no buraco. Vai ali, ó. Naquela parte. Nossa, mas tá cheio de mato aqui. Tá tudo pegando no meu rosto. Ah, você não consegue alcançar a gente. Muito lento. Que que adianta ser um valentão? Você é todo forte. Não consegue nem correr. Ah, Aninha. Cuidado. Lopers, ele tá aqui. E agora, hein? O que que vocês vão fazer? Pra onde que vocês vão correr? Ah, pra onde? Eu vou te mostrar. O que que é isso? O que que tá me levando? Tá funcionando, Aninha. Eu tô perdido. Eu tô tonto. Vem, vem, vem. Vamos sair daqui. Vamos lá, vem. Tem uma escada aqui. Eu não consigo voltar. Tem muito vento. Nossa, mas... Eu vou tentar subir aqui pra ver o que que tem. O que que tem aqui? Tá parecendo uma prisão. Baú. Tá com a cela. Ai, ai. Olha quem tá ali. Vocês estão dentro aqui também. Me solta, me solta. Aninha, parece que ele caiu no nosso plano. Olha quem ficou preso. Vem pra cá. Imagina quando chegar um monte de prisioneiro aqui, hein? Você vai ter que dividir a cela com ele. Não, eu não vou ficar preso aqui, não. Você tá louco. Olha aqui, ó. A única chave, o único meio de você sair daí é com essa placa que eu tenho aqui na minha mão, ó. Mas eu vou deixar ela nesse cantinho. Então não tem como abrir essa porta nem por aqui. Ah, Lopers, me dá logo essa placa. Eu tenho que sair daqui, ó. Eu preciso voltar pra casa. Vem, Aninha, vem, Aninha. Vamos voltar pra casa. Aninha, por favor, Aninha, não me deixa. Pra você aprender. Ele tem o que merece. Exato. Vamos, vamos pra casa, Aninha. Ai, essa não. Eles me deixaram aqui sozinho. E o pior é que vai ter mais pessoas presas aqui também. E aí, cara? O que você tá fazendo aí? Caraca, olha o tamanho desse cara. Eu não consigo nem ver o rosto dele. Quem que tá aí? Se eu conseguir chegar aí, será o seu fim. Meu fim? Não, mas pera lá, eu não fiz nada. Eu caí por engano aqui. Foi o Lopers e a Aninha que me colocaram aqui. Eu vou pegar você. Não, não, sai pra lá. Eu vou pegar. Sai, sai, sai. Eu não quero escutar nada. Eu não quero escutar nada. Agora eu tô sozinho aqui. Quero dizer sozinho, não. Eu tô com esse cara aqui do lado que eu não sei nem que é. Mas que me deixa cheio de medo. Eu tenho que achar um jeito de fugir dessa prisão. Sendo que eu nunca fui um prisioneiro, mas eu preciso sair. Deixa eu dar uma olhadinha por aqui. Nossa, tá fedendo esse vaso. Que nojo, que nojo. Aqui embaixo, talvez, o que que tem? Achei mais dois gravetos. Talvez se eu conseguir madeira, eu consigo graftar uma picareta de madeira. Mas se bem que eu não sei se vai ajudar muito. Talvez essa pedra aqui. Ah, tem três pedras. Dá certinho pra uma picareta. Mas, pera aí. Eu tenho graveto, tenho a pedra. Mas eu não consigo graftar no meu inventário. Aonde que eu vou graftar? Não tem nenhuma mesa de trabalho aqui, mas talvez. Eu acho que o cara já deve estar dormindo. Deixa eu dar uma olhadinha se tem algo na cela do lado. Tá parecendo que tem um baú ali. Vamos ver o que que tem lá dentro. Ah, tem um tronco de madeira. Peguei, peguei. Ah! Ah! O que que é isso? Ele acordou. Mas agora eu consegui a madeira. Eu vou conseguir fazer uma mesa de trabalho. Só fazer. Pronto, agora eu tenho a picareta. Eu só vou precisar quebrar essa grade. Esse bloco aqui. Isso. Passa devagar. Consegui, consegui. Agora eu preciso achar a saída. O que que tá escrito aqui? Célula 13B. Não, não, não. Eu preciso achar saída. Onde que tem a placa de saída? Terceiro dia de aula, o valentão volta pra escola. Nossa, Ninho, agora a gente tá salvo. Ele vai ficar naquela prisão pra sempre. Ele vai. A gente não vai ter que escapar. A gente tá livre, Lopers, finalmente. Ha, 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 ha. Ah, não. Você disse prisão? Não. Lopers, como ele saiu, Lopers? Você tirou ele de lá? Nossa, que fedor, cara. Ih, cara, acho que não foi muito bem essas épocas na prisão, não, hein? Hum, tá fedendo. Vocês só podem estar de sacanagem comigo, né? De quem foi a ideia de me prender na prisão? Afasta um pouquinho aí, cara. O cheiro tá forte aí. Ah, Lopers. Você vai ver, moleque. Ah, eu vou sair correndo, Lopers. Não, não, não. Agora vai ser o seu peito. Ai, Cuny, eu consegui desprestar ele. Lopers, você tá bem? Você apanhou muito? Não, ele só bota medo. Ele só bota medo. Mas eu não aguento mais ele. O que a gente vai fazer agora, Lopers? Ele fugiu até da prisão, Lopers. Ele vai continuar fazendo isso com a gente, batendo na gente, pra continuar tirando o saldo da gente. E agora? Ah, nem na prisão adiantou dele. Quer saber de uma coisa? Eu tive uma ideia. O quê? Sabe como acabar com o valentão? Não. Se tornando o valentão mais forte que ele. Aí você vai ser o valentão do bem, né? Não, eu vou ser o valentão do bem só pra botar medo nos valentões. Entendi. Eba, então você vai me proteger, Lopers. Mas eu acho que eu não pareço um valentão ainda, né? Verdade. Mas você tá muito magrinho, Lopers. Ah, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso treinar e ficar super fortão. E amanhã eu vou chegar na escola mais forte que ele e ser o valentão do bem. Tá bom. Eu te ajudo. O que você precisa? É uma academia, né? Preciso levantar peso. Onde tem a academia por aqui? É você que tem que me ajudar, né? Então vamos ver, vem cá. Aqui, Lopers. Chegamos na academia e eu já tenho aqui um peso. Ah, mas ele é muito pesado ainda pra mim. Mas eu consigo. Vai, levanta. Um, dois, três. Ah, já tô sentindo. Eu tô ficando mais forte. Ah, Aninha. Não adiantou. Eu só criei um muscul aqui, ó. Você pegou com um musculinho só, Lopers. Ah, não. Eu preciso vir aqui, ó. Levantar cabeças de zumbi. Isso aqui vai me deixar poderoso. Vamos, Aninha. Me ajuda. Vai, Lopers. Aninha, olha pra mim. Tá funcionando, Lopers. Você tá ficando maior. Olha o tamanho dos meus braços. Você tá ficando maior, Lopers. Mas você precisa ficar mais ainda, porque ele é muito grande. Mas agora você tá igual eu. Ah, o quê? Igual você? É. Ah, então joga esse peso aí. Vai, eu vou fazer com dois ao mesmo tempo. Um numa mão e o outro na outra. E eu vou fazer aqui, ó. Agachamentos. Um, dois, três. Vai, quatro, cinco. Ah, vai, vai. Nossa, Lopers. Você tá muito forte já. Nossa. Vai. Só tá funcionando, Aninha. Só mais um exercício. Eu vou vir aqui. Vai, vai, vai. Um, dois, três. Quatro, cinco. Vai, só mais um. Vai. Ah, funcionou. Lopers, você tá muito forte e grande. Eu virei. Você tá musculoso. Vamos pra escola, vamos. Vamos, vamos. Vamos chamar o Valentão. Ele vai se ver com a gente agora. Vai, Aninha. Chama ele, Aninha. Chama ele. Ô, Valentão. Aninha, o que você tá pensando? Cadê aquele seu amigo lá? O meu amigo? É. O Lopers. Tá bem atrás de você. Ah, Lopers, agora... Lopers. Oi, Valentão. Não, pera. Mas cadê... Aninha, cadê, cadê? Sai daqui, vai. Não, Lopers, me deixe ir, pai. Sai. Ele é pisado, eu juro. Ele é pisado. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Ai, não. Depois disso, eu fui atrás do Valentão. E ele estava correndo de mim até hoje. O que não podemos esquecer é que alguns dias atrás, ele estava zoando eu e a Aninha. E tudo isso começou porque eu quis proteger a Aninha do Valentão. Tentamos fazer de tudo. E não adiantava. Até pra prisão levamos ele. Mas ele fugiu mesmo assim. Quando voltou pra bater na gente, corremos. E fui direto pra academia. Ficar fortão. E enfrentar o Valentão. Porque agora eu ia colocar um ponto final nisso. Ia mostrar pra ele quem era o mais forte. Eu virei o mais forte da escola. E depois de uma semana, eu acabei chamando o Valentão pra virar nosso amigo. Porque agora ele aprendeu a lição. E depois de uma semana, eu acabei chamando o Valentão. E depois de uma semana, eu acabei chamando o Valentão. E depois de uma semana, eu acabei chamando o Valentão. E depois de uma semana, eu acabei chamando o Valentão.